A você que nos acompanha ao vivo aqui através da página do blog Egress Notícia, mais uma vez a gente retorna aqui da Delegacia de Santa Cruz de Caparibe, onde iremos trazer informações sobre um fato que aconteceu ali no sítio Assudinho, que é zona rural de Itacoaritinga do Norte. As informações repassadas de princípio à nossa equipe é que um homem teria se afogado dentro de um pequeno barreiro localizado no sítio há pouco falado, mas nesse momento eu estou ao lado de um dos GCMs que esteve lá no local apurando informações assim, como também achou na área do Sambu para fazer o socorro da vítima. Henrique, blog Egress Notícia, boa tarde. Quais as informações que podem nos repassar no tocante a esse fato? Boa tarde a todos os ouvintes. A gente estava aqui na Delegacia de Santa Cruz de Caparibe quando a gente recebeu informações de uma moradora da localidade e possivelmente um cidadão tinha pulado dentro de um barreiro e o mesmo bateu com a cabeça dentro de uma pedra e ficou afundado dentro d'água. Alguns populares que estavam nesse barreiro, ingerindo bebida alcoólica com ele, socorreram ele, ao tirá-lo para fora da água, ele estava desacordado. Aí acionaram a gente, a gente foi até o local, quando chegou lá no local, o mesmo estava desacordado, com um corte profundo na cabeça. A gente de imediato já entrou em contato com a equipe do Sambu, que chegou até o local para fazer o socorro do mesmo. Um fato que chama a atenção, Henrique, ele reside ali mesmo na localidade? É positivo, o mesmo é lá do sítio, o açudinho mesmo. Foi comprovado por parte do seu efetivo se ele teria ingerido alguma bebida alcoólica ou alguém que estava ali junto com ele teria ingerido bebida? É positivo, a gente encontrou várias garrafas de pitulá no local, o que procede que os mesmos estavam bebendo lá, a parte da manhã todinha. O fato que chama a atenção também, que é importante ressaltar para a população, que não esteja se amutuando aí, até mesmo nesses barreiros, até mesmo por conta da epidemia que a gente está passando aí, a Guarda Civil Municipal está nas ruas para dar cumprimento a esse decreto. É verdade, o povo não está acreditando o que a gente está passando, estão levando a brincadeira. Mas aí a gente informou a população que estava lá nesse barreiro, se a gente chegasse lá outra vez e tivesse alguém tomando banho, ingerindo bebida alcoólica, um princípio de tumulto, a gente ia ter que fazer os procedimentos e conduzir até a delegacia. No Tocante é esse fato, quais os procedimentos lá no local? Assim que o SAMU chegou lá, socorreu mesmo, ele estava com escoriações na cavícula. Ao mesmo foi socorrido até o hospital Taquaritinga e lá ia ser tomado as medidas, se ele ia ser transferido ou não, por conta da pancada. A gente, é claro, agradece pelas informações e deixa o espaço aberto para você tocar aí mais algum ponto que a gente não ressaltou durante essa entrevista. É, a gente só quer agradecer a população de Taquaritinga, Pão de Açúcar, de todo o município, que sempre tem nos ajudado nas informações para a gente tentar manter a segurança para a população. Tá aí, essas são as informações repassadas pelo GCM Henrique, onde o efetivo foi acionado para atender uma ocorrência ali no sítio Açudinho, que é zona rural de Taquaritinga do Norte. A vítima desse fato é o Amauri Pereira dos Santos, esse de idade não informada. As informações é que ele teria dado um mergulho nesse barreiro e, infelizmente, veio a bater com a cabeça em uma pedra e, após o fato, foi socorrido para o hospital de Taquaritinga do Norte. É claro que uma matéria completa sobre esse fato você poderá acompanhar através do blog agrestnoticia.com. Uma excelente noite a todos!